O Internacional tomou uma decisão e já anunciou qual será o destino do volante Bruno Gomes para a próxima temporada, o que ainda levantava dúvidas. O time gaúcho vai ao mercado atrás de volantes, já que Gabriel está machucado e só volta no meio de 2023, além das possíveis saídas de Johnny e Edenilson, que fizeram os torcedores imaginarem um retorno do meia emprestado ao Coritiba. No entanto, parece que o Departamento de Futebol e a Comissão Técnica Colorado não contam com Bruno Gomes para a próxima temporada. O time gaúcho confirmou que o jogador permanecerá na capital paranaense até o final do próximo ano, apesar das possibilidades levantadas sobre um possível pedido de retorno do volante já nesta janela. O contrato de sessão foi renovado automaticamente ao final do Campeonato Brasileiro, tendo em vista uma cláusula que previa essa ampliação do vínculo caso o Coritiba ficasse na primeira divisão nacional, o que aconteceu, muito por causa da ajuda do volante. Com isso, ele ficará defendendo o alviver de paranaense por mais um ano. Por ter apenas 21 anos, o jovem jogador ainda tem muito a evoluir e o Inter acredita que sua permanência no coxa seja o melhor para o desenvolvimento, tendo em vista que lá o jogador terá mais oportunidades de atuar e se desenvolver, enquanto isso a concorrência tende a ser maior no Colorado devido ao investimento, o que poderia atrapalhar o jogador. O jogador tem somente metade dos seus direitos econômicos ligados ao internacional, já que foi incluído em um negócio com o Vasco da Gama que levou o volante zagueiro Zé Gabriel. Com isso, somente parte dos lucros de sua venda seriam destinados ao time gaúcho. Atualmente o Coritiba tem uma cláusula de compra estabelecida, mas sem valores divulgados.